É como um sonho que se realizou Em longa espera, tempo que enfim passou Os nossos corações parecem explodir de amor Por ti, querido, rendemos a Deus louvor Bebe, querido, da diva de Deus Bebe, querido, presente gracioso Nós te consagramos ao Senhor que te formou Pedraços do céu que Deus nos entregou É como um sonho que se realizou Em longa espera, tempo que enfim passou Os nossos corações parecem explodir de amor Por ti, querido, rendemos a Deus louvor Bebe, querido, da diva de Deus Bebe, querido, presente gracioso Nós te consagramos ao Senhor que te formou Pedraços do céu que Deus nos entregou Bebe, querido, que Deus nos entregou Bebe, querido, presente gracioso Nós te consagramos ao Senhor que te formou Pedaço do céu que Deus nos entregou Pedaço do céu que Deus nos entregou